Olá, tudo bem? Aqui é o Rookla. Chegou a prévia do patch 11.10. Nós já traduzimos e isso é o que eu vou te mostrar hoje. Prévia do patch 11.10. Nerfs de sistema, ímpeto gradual. A única runa nerfada nesse patch 11.10 vai ser o ímpeto gradual, que é aquela runa que te dá um monte de move speed. Quem tá utilizando ela? Tecarim, Raves, Udir, entre outros. Mas, sinceramente, eu tenho visto pouca gente utilizando ela recentemente. Então, me surpreende um pouco esse nerf na runa. Sinceramente, não esperava. Não entendo por que. Vamos esperar a Riot justificar por que vai fazer essa mudança quando entrar o patch 11.10. Itens bufados. Cria-fendas, máscara abissal, lâmina do furo de guinço e hemodreno. Cria-fendas tá sendo bufado e é um item que estava competindo lado a lado com outros itens, como tempestade de Luden, Liandres, dependendo do campeão, certo? Então, a taxa de vitória dele estava muito boa, cara. Não tava ruim. Acho que tem algumas poucas pessoas, alguns poucos campeões que estavam utilizando só o cria-fendas, tá? Ou estavam utilizando o cria-fendas com bem mais sucesso. Então, a única razão pra mim da Riot fazer um buff desse é se tinha poucas pessoas utilizando o cria-fendas. O que eu particularmente não acho que é o caso. Vi bastante gente utilizando esse item, sim. Na sequência, a gente tem o máscara abissal, sendo bufada. Máscara abissal é aquele item que te dá resistência mágica e quando você imobiliza alguém, o cara vai tomar dano aumentado. É um item feito por suportes, é um item feito por outros campeões tanques, por exemplo. Então, é um bom item. Não precisava necessariamente de um buff. Acho que dentro ali do nicho de suportes, ele servia razoavelmente bem pra Leona, pro Trash, quando eles precisavam de resistência mágica. E de modo geral, pros suportes, a galera tava utilizando melhor Cadinho, que tava com uma trajetória um pouco melhor. Então, não sei exatamente se é por conta disso que a Red tá fazendo isso aí. Mas, o que que essa mudança vai fazer? Vai fazer com que os campeões que têm interesse em fazer máscara abissal, que conseguem mobilizar os outros, eles têm uma taxa de vitória um pouco maior, de modo geral, porque eles têm uma ferramenta melhor pra lidar com quem tem dano AP. E, de modo geral, todos os campeões que têm dano AP vão ter a taxa de vitória, de alguma forma, reduzida. porque eles vão ser amenizados com mais eficiência. Quando a pessoa fizer máscara abissal, como item vai estar bufado, a taxa de vitória deles deve diminuir um pouquinho. Lâmina de fúria de guinço é o próximo bufado, e eu separei aqui os campeões que vão ser mais afetados por essa mudança. A primeira que a gente tem é a Senna. No terceiro slot, apesar de falar quatro aqui, tá? É o terceiro slot, sem contar a bota. A lâmina da fúria de guinço dela concorre com o canhão fumigante, que é um item muito bom. Pensando na build, eu prefiro que a Senna tenha uma anápola de raio de gelo, eu prefiro que ela tenha mais alcance com o canhão fumigante do que tenha guinço, por exemplo. Acho que faz mais sentido. Mas, tá aí, cara. A taxa de vitória dos dois itens está muito similar, e sendo bufado, talvez a Senna suporte, então, comece a fazer só a guinço como terceiro item. Na sequência, a gente tem a Vayne. O problema da Vayne é que aqui rola uma concorrência meio desleal, é que Gumi é muito melhor do que guinço. Então, haja buff pra justificar a Vayne parar de fazer guinço e começar a... parar de fazer gumi e começar a fazer guinço como terceiro item. E quando a gente fala em guinço, a gente pensa no Master E. Só que o Master E, cara, ele, sinceramente, ele tem outros itens melhores pra fazer. Tem coisa melhor pra fazer, né? Então, no segundo slot, ele tem itens melhores como colhedor de essência, e no terceiro slot também. Pode ser que esse buff, faça com que a guinço fique melhor aqui no terceiro slot se o cara já tiver feito o colhedor de essência anteriormente, né? Então, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Próximo campeão aqui é o Lee Sin, e não tá relacionado a guinço, que a gente vai falar dele, e sim, sobre o Hemodreno. O Hemodreno, apesar de eu não ter colocado aqui no patch notes, ele está sendo modificado da seguinte forma. Ele vai ficar um pouco mais interessante para fighters, e um pouco menos interessante para tanques. O Hemodreno, ele dá vida, e ele também dá dano. Então, agora, ele provavelmente vai dar um pouco menos de vida e um pouco mais de dano. O Lee Sin só agradece. A taxa de vitória dos dois itens aqui tá muito parecida, e então vai ficar um pouquinho melhor para o Lee. Mudanças na jungle. Você está preparado? Cara, muitas mudanças na jungle, isso vai afetar a meta, porque mudando a jungle, a jungle afeta as lanes, e aí, você já viu, né? O Aronguejo é o primeiro modificado aí, cara. O Arongue agora, quando você aplica qualquer forma de CC nele, e você dá-lhe Smite, ele tira primeiro aquela vida extra que ele tem em forma de carapaça, e depois aplica o Smite. Então, anteriormente, para você fazer isso, você precisava atordoar o Aronguejo de alguma forma, dar Knock Up, Knock Back, alguma coisa assim, aí você tirava essa carapaça dele, e depois você conseguia fazer com facilidade. Isso fez com que os junglers que tinham esse tipo de CC, tivessem mais facilidade de matar o Arongue, e a partir de agora, todo mundo vai conseguir fazer mais tranquilo. Por quê? Porque mesmo que, por exemplo, Master Yi e Gwen, eles não tem nenhuma forma de CC no kit deles, zero, nem slow, nem nada. Mas, se eles tiverem matado o Red recentemente, deram um ataque, um auto-ataque no Arongue, deram o Smite, o Aronguejo então vai perder a carapaça dele, depois passa o Smite, e eles vão conseguir fazer bem mais rápido. O problema dessa estratégia aí, cara, é que se chega o jungler, ele vê você fazer isso, e depois ele só vai lá e crel, dá o Smite dele e leva pra casa. Então, vai gerar umas interações interessantes. O tempo de renascimento dos monstros foi aumentado de 2 minutos para 2 minutos e 15. Isso significa que os monstros, fazendo as contas, vão estar disponíveis 11% a menos. Então, o jungler vai ter tempo mais livre, isso vai afetar a meta, a gente vai ter uma meta com mais ganks, por exemplo, e o jungler vai ter mais tempo para fazer as coisas dele. E também significa que o jungler vai ter menos gold e menos XP, por enquanto, pelo menos é isso, certo? Vou falar das próximas mudanças para você chegar à sua própria conclusão aí. O dano do golpear em monstros está sendo modificado. De 390 mil era quando ele escalava os níveis do jungler, então cada nível ele mudava, isso aí não vai existir mais. Ele vai ter 450 de dano base, de dano verdadeiro, e após completar a missão, que é dar ali 5 Smite, você absorve o item, igual você sempre absorveu depois da décima primeira temporada, ele vai começar a dar mil de dano verdadeiro. Então, inicialmente, isso é um buff para o clear speed do jungler, que vai fazer bem mais rápido, e fazendo mais rápido ele perde menos vida, presta atenção no que eu estou falando. Então, primeiro clear, mais rápido. Lembra que os monstros vão nascer mais devagar, então, mais tempo livre. Monstros, se você quiser ver mais detalhes e eu comentando mais a fundo dessas mudanças, eu fiz um vídeo só sobre isso, está aparecendo aí em cima, depois você confere. Monstros que não fornecem buff agora dão 5% a mais de ouro, ou seja, todos com exceção do red e blue. Então, isso é uma compensação para a mudança que a gente viu anteriormente, que os monstros não estão mais tempo mortos, demoram mais tempo para voltar. Então, 5% mais de ouro, só que 11% menos presente, ainda faz com que a gente, de modo geral, tenha um nerf na jungle. Os junglers vão ter menos gold, menos XP, e principalmente menos XP, porque está tendo uma compensação em ouro, mas em XP. Isso que a gente vai ver logo na sequência. Monstros causam menos dano base e ganham mais AD ao longo da partida. Isso aí vai fazer com que os junglers precisem de menos sustento para fazer a jungle. Eles vão ficar mais saudáveis. E isso vai colaborar com uma estratégia que a gente apontou no último vídeo aqui no canal que fala sobre você não comprar pote de vida no começo do jogo jogando na jungle. Uma estratégia que está se provando bem eficiente para alguns poucos campeões, como a gente já identificou para o Mastery e para o Warwick. E isso é interessante comentar, cara, que eu não vi em lugar nenhum, eu não vi nenhum youtuber falando disso no Brasil e nem lá fora. Talvez seja uma coisa que a gente identificou aqui de primeira mão para vocês, tá? Então, fique esperto que com uma jungle que dá menos dano, é possível que essa estratégia seja fortalecida e passe a ser interessante para ainda mais junglers, tá? Porque basicamente a ideia é você não gasta 150 com o seu pote de refil, te sobra 150 no começo do ouro, você dá o seu primeiro B, você tem mais gold para itemizar um item legal e com isso você dá o Snowball. Ascendimento do temporizador dos acampamentos de 15 segundos para 10 segundos. Sabe aquela ampulheta amarelinha que mostrava que o acampamento estava prestes a nascer? Então agora, quando anteriormente ela indicava que faltava 15 segundos, agora vai indicar que falta 10 apenas. Isso vai fazer duas coisas. Primeiro, o cara que não sabe jogar, que ficava esperando o acampamento nascer ali do lado da ampulheta, vai ficar menos tempo. Mas principalmente o jungler inimigo, quando ele vê se ele tem essa informação, se ele vê que falta 15 segundos para o bicho nascer, agora vai faltar só 10, ele tem menos tempo para ir lá invadir. Então, provavelmente foi essa a ideia da Wright, foi basicamente diminuir a chance do jungler ser ferrado por um jungler mais experiente ou dar uma janela um pouco menor. Vampirismo universal em itens da selva foi diminuído de 10% a 8%. O item da jungle ele recuperava vida do jungler, agora vai recuperar um pouco menos. Mas, cara, a gente está com o smite com mais dano, os monstros dando menos dano também, tipo, tanto faz essa mudança aí. Uma coisa que eu acabei deixando de fora aqui da tradução do patch foi a questão da quantidade de vida que o smite recupera, que até então era de 10% da vida máxima e está sendo aumentada para 15%. 10%. Tá? Então, tem mais isso, mano, certo? Então, a gente vai ter mais sustento ainda no smite, a right anteriormente já move for de 70 de valor base, que isso recuperava para 90. E agora está tendo mais esse buff aí. E a última mudança na jungle, reintrodução do XP compensatória, monstros grandes concedem de 50 de experiência pelo nível atual abaixo da média da partida, menos 1. Cara, basicamente é o seguinte, ó, quando você estiver jogando na jungle, se você for fazer seus ganks e der errado, der ruim, e você ficar atrás de alguns níveis, quando você for fazer um acampamento, você vai ganhar mais XP por isso. É tipo uma mecânica de comeback, que te ajuda a voltar para o jogo. Então, tudo isso que a right fez, ou boa parte disso, é a right tentando falar, olha cara, a jungle não é tão ruim de jogar, se você ficar atrás você consegue voltar para o jogo. Então, é mais pensando nos jogadores casuais, pelo menos, esse foi o papo da right, e eu acredito que é isso mesmo, cara, já que ela quer sempre renovar os jogadores, porque entra mês, sai mês, muita gente para de jogar e depois uns voltam, mas é sempre importante estar trazendo players novos e isso mantém o jogo simples. Campeões nerfados, Darius, Galio, Talon, Jinx, Trash, Bardo, Catarina. Por que estão nerfando o Darius? High Yellow, o Darius é um dos campeões mais fortes para você pegar os elos mais altos, então provavelmente por conta disso que estão nerfando. Galio, mesma coisa, Talon, provavelmente a mesma coisa, Jinx, sinceramente, não sei, imagino que seja a mesma razão também, não vejo razão para a Riot nerfar campeões AD Carry, porque estão todos muito fracos, ela tinha que buffar esses caras para ver se eles voltam a estabelecer o controle da bot lane, que atualmente é tomada por Mags, igual você bem sabe. Trash e Bardão, Trash, coitado, foi nerfado há pouco tempo, continua forte, a Riot quer nerfar de novo. E o Bardo, cara, estava forte demais, tem espaço para ser nerfado também, infelizmente, já que eu jogo só de Bardo praticamente. E Katarina, cara, a Katarina, ela já foi a rainha dos elos mais altos, ali pelo menos, do diamante alto, cara, estava nerfador, Aí foi buffada, entrou novos itens, ela voltou a ficar forte, voltou a aparecer e a Riot está nerfando de novo. Inclusive, no tempo que a Katarina estava forte, o Talon estava forte também, igual mais ou menos está agora. Campeões buffados, Irelia, Kennen, Kayle, Lux, Zyra e Yumi. Todos esses campeões tinham espaço para ser buffados? Sim, é legal comentar que a Lux é a suporte mais popular de todas e essa mudança faz com que muitas pessoas voltem a jogar, né? Não é à toa que a Riot volta e meia lança uma skinzinha para ela, tipo, a cada três dias. E é isso, gente, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu, um beijo na bunda e tchau.